Guerreiro, alguma vez já aconteceu com você de você perder uma pessoa que você gostava porque você investiu demais nela, você foi disponível demais, você fazia todas as vontades dela, ou seja, você colocava essa pessoa em primeiro lugar e você colocava as suas coisas, as suas prioridades em segundo lugar. A vida dela era mais importante do que a sua vida. Se isso já aconteceu com você, a explicação é clara, meu querido. E você deu certeza demais a essa pessoa que ela era insubstituível, que ela era a pessoa mais importante da sua vida e que você nunca encontraria outra pessoa como ela. Ou seja, você estava pedestalizando, você desenvolveu uma paixonite. E é exatamente nisso que muitos homens se perdem. Então, se isso já aconteceu e você acabou sendo trocado por outro cara ou levando uma bota, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas vamos já me aprofundar nesse vídeo. Deixa aquele like bonito aí para valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos direto ao ponto então, rapaziada. Muitas vezes a gente vê vídeos aí no Instagram, em outras plataformas, de umas moças assim, dizendo que elas querem ser tratadas como a principal prioridade, que ela quer ser a principal prioridade do homem. E, brother, a gente sabe que muitas vezes o cara quando faz isso, ele acaba o quê? Ele acaba se colocando em segundo plano, ele acaba se diminuindo, ele acaba pedestalizando uma mulher. E é exatamente isso que faz com que uma mulher acabe perdendo o respeito, a admiração que inicialmente ela tinha por esse cara. E, óbvio, que no meio do caminho ela vai perder a atração. E é só uma questão de tempo até ela simplesmente cair fora. Então, ao invés do cara ficar pedestalizando, ao invés do cara ficar endeusando, o homem deve se doar, ele deve investir, ele deve dar atenção na medida certa, sem ficar inflando o ego, sem ficar pedestalizando. Só que, assim, eu não estou falando aqui de você fazer joguinho, de você criar distância e ficar frio, não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Porém, é muito importante, é essencial que você saiba dar atenção, que você saiba investir na medida correta, justamente para você não investir demais, você não ser esse cara ultra, hiper disponível, que sempre está ali fazendo todas as vontades, entregando tudo de bandeja, sem nem dar oportunidade dela investir de volta, dela ser recíproca. E por que muitos homens ficam confusos? Porque o cara pensa, né? Pô, mas peraí, se eu estou fazendo de tudo por ela, por que, enfim, que ela não está na minha, né? Pelo seguinte, brother, esse compromisso todo, essa certeza que ela tem de você estar ali na mão dela, comendo na mão dela, isso simplesmente acaba com o desejo. Não é uma coisa assim, pum, liga e desliga, mas é uma coisa que gradualmente vai acabando com o desejo dela, porque as mulheres são seres emocionais, e sendo emocionais, elas vão ali gostar de um romance, de um drama, ali um suspense, aquela tensão ali de leve. E isso é uma coisa que ela vai precisar sentir diariamente, é como se fosse uma pequena dose ali. É assim que a coisa vai funcionar do jeito certo, porque se, meu irmão, olha só, você viu o que aconteceu com o Cacá aí? O cara é perfeito, bonito, em boa forma física, multimilionário, um bom rapaz, bom caráter, mas, enfim, o cara é tão, tão, tão perfeitinho que acaba perdendo a graça, né? Faltava ali algo a mais. Então, esse compromisso integral, essa estabilidade de mil por cento, isso acaba deixando a coisa meio sem graça para a mulher. E eu sei que isso é confuso pelo seguinte, muitos homens vão pensar, mas espera aí, se eu for esse cara que oferece esse conforto, meu irmão, 100% ali, integral, eu estou do lado dela para tudo, brother, se eu for esse cara, o bonzinho, até além da conta, é óbvio que uma mulher vai gostar. Só que, na prática, a gente observa que não é isso que acontece, que toda essa estabilidade, toda essa certeza, esse comprometimento, esse compromisso de mil por cento, isso faz com que a mulher tenha uma percepção de valor menor sua. Porque, olha só, se você, meu irmão, não tem nada de importante o suficiente para fazer na sua vida, e você se dedica integralmente a uma mulher, e, enfim, você pode estar fazendo algo importante, você pode estar fazendo algo para a sua carreira, na sua vida, cuidando até da sua mãe, algo do tipo, e você larga tudo o que você está fazendo para falar com ela, para atender ela, para encontrar com ela, é óbvio que uma mulher vai enxergar você com uma percepção de valor menor, porque ela vai começar a duvidar, meu irmão, como assim esse cara, enfim, será que ele não tem coisa importante para fazer da vida dele? Será que esse cara não tem as prioridades dele? Porque você está cansado de saber dos testes que elas fazem, né, brother? Elas vão fazer aquele tipo de teste para testar a sua atitude, se você é um cara de postura, se você vai se manter posturado, ou se você vai perder a linha, vai ficar todo emocionado, vai entrar numa de ficar com ciúminho e tal, mentalidade de escassez, você está ligado do que eu estou falando? E a partir do momento que uma mulher te testa e você treme na base, aí já era, brother, ela vai começar a duvidar se você realmente é aquele homem de alto valor, por quem ela se atraiu, aquele cara diferenciado, aquele cara que se mantém posturado, que não se sente diminuído, que não se sente menor do lado de uma mulher de alto valor, porque essa que é a parada, brother, se você dá absoluta certeza a uma mulher que você nunca encontraria outra mulher igual a ela, ela sabe, meu irmão, que ela tem você ali, ó, na mão dela, porque quando você se torna um homem incapaz de ter uma outra mulher do mesmo nível dela com você, brother, ela sabe que ela é um item raríssimo para você, ela sabe que se ela sair da sua vida, você não vai encontrar outra mulher do padrão dela, só que você não pode entregar isso de jeito nenhum, porque é óbvio que ela vai te enxergar estando numa posição abaixo dela. E se você está curtindo esse vídeo e quer ser um homem de alto valor, com uma boa autoestima, um homem que sabe o quanto ele vale, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui para o vídeo, as mulheres, elas não vão ter respeito e admiração por um homem que se deixa controlar desse jeito pelas emoções, entendeu? Um cara que, enfim, pela carência, pelo apego emocional, o cara, enfim, vira um cara emocionado, fica rastejando, pedestalizando. Quando uma mulher faz um teste com você, seja com alguma coisa, uma cena de ciúme ou algo do tipo, você não pode se emocionar, meu irmão, você não pode sair do seu centro, você não pode perder a sua base. Você tem que se manter equilibrado ali, posturado e, enfim, mostrar para ela que você não se deixa afetar facilmente, só que ao mesmo tempo, quando ela agir com você com clara falta de respeito, você tem que deixar claro que você não vai aceitar a falta de respeito, você chama a atenção dela, só que sem ficar implorando, sem se emocionar, chorar, sem ficar rastejando, correndo atrás dela, você simplesmente deixa claro para ela que você não está disposto a aceitar alguma atitude dela que você considera intolerável, entendeu? Claro, falta de respeito e que se ela continuar agindo assim, você vai simplesmente cair fora, porque não tem saída, brother. O maior poder que você tem em uma relação é o poder de cair fora. O cara que é incapaz de deixar uma mulher, mesmo ela faltando respeito com o cara, destratando o cara, é óbvio, meu irmão, que isso não vai dar certo, isso não é um tipo de relacionamento saudável. Então, ao invés de ser esse cara hiper disponível, que está ali, meu irmão, o tempo todo, larga, eu canso de dar esse exemplo para vocês. Imagina se eu estou aqui gravando esse vídeo, e a digníssima me manda uma mensagem, brother, eu não vou parar de gravar o vídeo para responder. Então, você não deve ficar de joguinho, de manipulação, se fazer um dia difícil. É só, meu irmão, você saber se respeitar, você não aceitar a falta de respeito, e óbvio, você saber administrar o quanto de atenção, de tempo você dá a ela. E como eu falei, você não precisa ficar de joguinho, se afastando, é só você dar atenção para ela quando você estiver livre, desocupado, quando você estiver disponível, ou seja, dentro do seu horário de trabalho, quando você estiver puxando ferro na academia, quando você estiver ocupado com alguma prioridade sua, não pare o que você está fazendo para dar atenção a ela. A menos, óbvio, que seja uma questão de emergência, algo grave, aí é outra história. Mas, não seja esse cara que larga, assim, tudo o que ele está fazendo, só para dar atenção a ela, entendeu? Porque, óbvio, que pouco a pouco ela vai passar a perder o respeito e a admiração por você, e óbvio que a atração vai junto. Então, saiba dosar a atenção, o investimento que você dá dessa forma. Quando você estiver livre, desocupado, você pode dar atenção a ela, você pode sair com ela, falar com ela, mas, quando você estiver ocupado, dê importância ao que é prioridade para você, seu trabalho, sua família, beleza? Não coloque ela acima de tudo na sua vida. E se, nesse momento, você precisa de uma ajuda a mais para superar algum obstáculo, alguma situação na sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo clicando no link aqui embaixo na descrição. Então, é isso, rapaziada. Quando você aprende a ter esse equilíbrio no quanto de atenção você dá, no quanto de investimento você faz, nessa dinâmica de investimento, a coisa fica equilibrada, você vai ter um relacionamento saudável, e você não vai ser esse cara hiperdisponível, que você está ligado, né? Quando o cara fica hiperdisponível, pouco a pouco, a mulher vai perdendo o respeito, a admiração pelo cara, e a atração vai junto, brother. Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido, você concorda comigo, discorda? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, para você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou o meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.